Estou deitado sobre a mesa, um bebê robusto, corado, choramingando, agitando as mãozinhas, uma criança normal, da cintura para cima, da cintura para baixo, um pelo de cavalo, as patas de cavalo, a cauda, ainda essopada de líquido aniótico de cavalo, da cintura para baixo, um cavalo, sou, meu pai nem sabe da existência desse substantivo, um centau. A Cintura Eu tinha uma história para contar, eu tinha uma grande história para contar e iria contar. O capitão prepara-se para partir. Um dia haverá de retratar-se assim, de pé, na proa, na cabeça erguida, o olhar penetrante sondando a escuridão. Um dia, quando houver tempo para a arte, dirá com voz firme, mas tranquila, iniciamos neste momento, a construção de uma nova sociedade. Eu comprei meu primeiro escrever numa longínqua feira do livro, era o mês dos cães danados, e me lembro de quando o ônibus chegou em casa, eu tinha acabado de ler o livro e era um super fã dele. tempo atrás, eu encontrei o escritor na fila de táxis do aeroporto, eu estava lendo, por acaso, o Saturno nos trópicos e fui pedir um autógrafo para ele, ele perguntou o meu nome, eu falei, ele ficou constrangido de não ter me reconhecido, não que ele devesse me reconhecer, claro, ainda mais que eu estava de moicano, e aí eu fiquei constrangido dele ter ficado constrangido, e aí o constrangimento foi crescendo e o táxi demorando, mas, enfim, eu tenho o meu autógrafo do Escrier, que está do lado do autógrafo de um goleiro do meu time nos anos 70, e eu fiz uma música vagamente inspirada no Exército do Homem Só e gostaria de tocá-la. Não importa se só tocam o primeiro acorde da canção, a gente escreve o resto em minhas tortas, nas portas da percepção, em paredes de banheiro, as flores que o outono leva ao chão, em livros de história, seremos a memória dos dias que virão. Não importa se só tocam a primeira frase da canção, A gente escreve o resto sem muita pressa, com muita precisão, nos interessa o que não foi impresso, mas continua sendo escrito à mão, escrito à luz de velas, quase na escuridão, longe da multidão. Somos um exército, o exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Somos um exército, o exército de um homem só, sem fronteiras, sem bandeiras, pra defender, Somos um exército, o exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Somos um exército, o exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Somos um bando de vampiros, que odeiam o sangue, sem fronteiras, sem bandeiras, para defender, Somos um exército, o exército de um homem só, nesse exército, o exército de um homem só. Todos sabem que tanto faz ser culpado ou ser capaz, tanto faz. Obrigado.